Fala galera, tudo bem com vocês, professor Tigma, para mais um vídeo-artigo, um vídeo-artigo com matemática diferente. Olha a galera do funcional aí, olha os crossfiteiros, olha o cross trainer, olha o funcional aí. Galera, vamos falar um pouquinho sobre FMS, já ouviu falar nisso aí? Tu já ouviu falar no protocolo FMS, Funcional Movement Screening, um protocolo de avaliação de capacidade funcional, que tem uma proposta de predizer lesão. Cara, temática muito bacana, tem orientado um TCC de um excelente aluno aí, que tenho aprendido muito com ele, né Gabriel? Estamos trocando uma ideia legal e estamos produzindo um material bem legal aí. Então vem comigo com esse artigo aqui, olha só, é coisa interessante e tu vai curtir. Vamos lá então. Olha só, um estudo falando falando sobre a avaliação do Funcional Movement Screening em militares, né? Até que ponto existe a possibilidade de fazer uma prevenção de lesão a partir deste protocolo. Então, Zeng colaboradores 2021, artigo recente, né? Trazendo o contexto. Então, o problema das lesões militares é uma coisa que é comum, né? Para mim era uma novidade, né? Imaginaria que sim, pelo envolvimento do treinamento físico, mostrando uma prevalência de 49% no Reino Unido, 23% na Noruega, 21% na China e 45% nos Estados Unidos. Então, temos diferentes prevalências, mas bastante alta essa prevalência. Alguns fatores que podem potencializar causar essas lesões, né? O hábito do fumo, a idade, o índice de massa corporal e outras características. E a ideia, né? É que provavelmente o fato de ter uma redução da flexibilidade pela força assimétrica entre os lados do nosso corpo, possam ser um problema que possa potencializar a chance de ter lesão. Então, CUC colaboradores, né? Criaram um protocolo chamado FMS, né? Ele é um protocolo bastante amplo, vou falar em outros momentos também, mas que visa avaliar esta capacidade funcional na qualidade do movimento e nas assimetrias dos movimentos, né? Então, a ideia é ver até que ponto os nossos lados têm força, flexibilidade de forma semelhante. Bem, então, a ideia é partir por aí. E a partir disso, né? Identificando essas assimetrias, a ideia é ver até que ponto a gente consegue predizer quem tem ou não tem mais risco de lesão, né? E sempre precisa predizer lesão, principalmente nos esportes competitivos, é uma coisa muito importante, né? Tu saber que alguém que está com um risco aumentado é uma possibilidade de você tratar essa pessoa previamente, né? Para evitar que essa lesão aconteça. Claro que tudo isso são tentativas de minimizar o dano, né? A gente não vai evitar isso completamente, certo? Então, vamos lá, gente. Foram 420 recrutas, né? Divididos em dois grupos, grupo A e B, e eu já vou te explicar o que aconteceu. A galera com quase 20 anos e MC de 22 em ambos os grupos, então uma galerinha magra e jovem. Bem, os sujeitos, eles não tinham recebido nenhum tipo de treinamento competitivo antes das avaliações, né? E nem nenhum tipo de treinamento competitivo, eles eram saudáveis, né? E caso eles não conseguissem completar os testes, eles eram excluídos. Bem, o que mais? O protocolo utilizado, então, como falei, foi o FMS, ele foi aplicado duas vezes por pessoas, dois profissionais independentes e feito a média desses protocolos. O protocolo consiste em sete testes, né? Onde você vai ter uma pontuação de 0 a 3. Você tem 0 quando você sente dor e não consegue fazer, você tem 3 quando você faz o movimento exatamente como ele deve ser feito, você tem o 2 quando você faz um movimento parecido, com alguns desvios, alguns desequilíbrios, e você tem 1 quando você não consegue fazer, e não associado à dor. Então, você tem sete testes com pontuação máxima de 3, chegando ao total máximo de 21 pontos, tá? Então, a ideia é, quanto maior a pontuação, é melhor a execução desses movimentos, né? Movimentos esses que envolvem força, flexibilidade, equilíbrio, mobilidade, é um conjunto de coisas bem bacana em que outra hora eu converso mais com vocês. Então, esses caras foram avaliados, né? E a partir daí, né? Um grupo ganhou uma intervenção. Todos os sujeitos que tinham score 0 e 1, em algum dos testes, receberam duas semanas de intervenção. E depois dessas duas semanas de intervenção, todos os sujeitos, tanto do grupo A, que recebeu a intervenção, como o grupo B, que não recebeu, fizeram 12 semanas de treinamento militar e avaliou-se a prevalência, a incidência de lesões que ocorreram durante esse processo. Então, o que que foi? A lesão foi considerada como alguma, algum, algum, alguma lesão, né? A lesão nos ossos, no tecido mole, na articulação, né? Que fizesse com que o cara ficasse mais de um dia parado. Então, se o cara deu ruim lá, ele teve que parar, considerado. E isso avaliado por os médicos ortopedistas deles. A intervenção, então, do protocolo, aquele grupo A que teve intervenção nos sujeitos que tiveram scores ruins, era basicamente trabalhos de alongamento, trabalhos de saltos, trabalhos de flexibilidade e mobilização das articulações, trabalhos de propriocepção neuromuscular, trabalhos de fortalecimento de core. E isso foi feito duas vezes ao dia, 15 minutos cada vez, durante duas semanas. Então, foi uma dose bem concentrada e bem representativa. Certo? Então, essa é a ideia. Vamos lá, então. Vamos aos resultados. Já conheci o protocolo? E tu já conhecia o canal do professor Tigno? Então, tu te inscreve, cara. Eu já tenho agora aqui mais de 500 inscritos e eu quero chegar nos mil e eu preciso que tu se inscreva. Valeu? Parei aí. Vamos lá. Então, olha só. Dos 44 sujeitos... Peraí, de novo. Do grupo A, 44 lesões foram constatadas. No grupo B, 92 lesões foram constatadas. Então, veja bem. Nós tivemos 23% de lesionados no grupo que teve intervenção, ou seja, teve intervenção? Teve. Avaliou-se quem estava mal, corrigiu? Sim. Mesmo assim, teve lesão. Mas veja bem. 22% comparado a 46%, 45%. Então, praticamente é a metade de incidências e lesões no grupo que teve intervenção e que foi previamente avaliado. E ainda, deixou de direto para as tabelas aqui, então está aqui os resultados e vamos para as outras tabelas. Quando foram avaliados sete testes individualmente, no pré-treino de ambos os grupos não houve diferença, tá? O pré-treino não houve. E no pré e pós, veja bem. No grupo A, o score melhorou na maioria dos testes. Um teste aqui que não melhorou, mas os outros seis testes e no geral houve uma melhora. No grupo que não teve intervenção, houve melhora em alguns testes. Aqui, o inline houve melhora. E no total também, passou de 14,5% para 15%. Aqui passou de 14,5% para 16%. E quando comparado os grupos um com o outro, vários testes, um, dois, três, quatro testes houve melhora maior no grupo que teve intervenção, bem como no score geral. Então, o grupo que foi avaliado, todos foram avaliados e sofreram intervenção para corrigir essas assimetrias, houve melhores scores, certo? E em relação às lesões, aí agrupando todos os sujeitos, o que se constatou? Se pegou, o FMS usa como critério, como ponto de corte, o índice 14. Aqueles que têm score maior ou igual a 14, são pessoas que estão mais, teoricamente, protegidas. Então, o que se encontrou quando se pegou todo mundo? Os sujeitos que tinham menos que 12 pontuação, 43,8 tiveram lesões. Entre os sujeitos que tiveram pontuação 12, 13, 14, foi 41% de lesões. E entre os sujeitos com 14 ou mais, 24. Então, observe que existe uma relação de que quanto maior o score, menor o percentual de sujeitos com lesão. E isso também foi encontrado em relação ao índice massa corporal, mostrando que o índice massa corporal maior provocou maiores lesões também. Mas não é o foco da nossa discussão. Então, indo para a discussão, os autores dizem, FMS é um método efetivo de avaliação de disfunções e assimetrias em sujeitos durante os movimentos. E, teoricamente, ele pode, a partir dessa intervenção, ele pode reduzir a incidência de lesões. Então, você avalia, identifica e você corrige. E aí, você previne um bom tanto de lesões. Praticamente, metade das lesões podem ser previnidas. Ainda, a incidência de lesão foi menor nos sujeitos que tiveram scores maiores. E, usando como ponto de corte, então, o 14, que é sugerido, ele traz outros estudos, como, por exemplo, de O'Connor e colaboradores, mostrando que, quando você tem um score menor que 14, a chance de lesão aumenta 1.9, duas vezes mais chance. Mais ou menos que o resultado que foi encontrado aqui. O percentual mudou, metade dos sujeitos tiveram lesão quando tiveram bons índices. Então, a flexibilidade, a flexibilidade e a força, elas podem gerar, quando você não tem isso equilibradamente, você tem assimetrias. E essas assimetrias podem comprometer a tua mobilidade e, desta forma, você começa a fazer trabalhos compensatórios e, desta forma, aumentando a chance de lesão. Então, aqui, a incidência mostrou, foi usado três pontos de corte, usando como critério ainda a pontuação 14. E, aqui, ele ainda traz que a parte do IMC também foi avaliada, mas ele traz uma coisa muito interessante, que ele fala assim, que, praticamente, eles tinham metade da amostra com scores abaixo de 14. Então, mostrando que, sim, existia uma necessidade de uma intervenção. Limitações do estudo, né, sujeitos teve muita homogeneidade, né, a homogeneidade do treinamento, da intensidade, não foi legal, né, a gente não podia garantir isso, alguns poderiam sentir o treino mais forte do que outros, né, treinos coletivos têm disso, né. Existe o grupo controle, sabia o que estava acontecendo, então, provavelmente, eles tinham cuidado sobre as suas lesões e, considerando a amostra pequena. Então, como conclusão, a utilização do FMS, ela é possível, e ela tem possibilidade de predizer a ocorrência de treinamento, de lesões em treinamento militares, né. E, ainda, a intervenção utilizada por esses militares, por esse trabalho, mostrou que ela foi efetiva para reduzir lesão, certo? Então, é isso, gente. Então, um protocolo legal, bacana, para quem não conhecia, sugiro que dê uma pesquisada. Em breve, eu vou trazer mais material para vocês, estamos preparando material bem bacana, assim, mas é um protocolo que digo para vocês, é uma coisa interessante. Tenho lido, tenho gostado, e olha que eu acho que é uma possibilidade muito bacana. Está mais focado nas lesões, pensando em treinamento físico, esportivo, no caso aqui militar, principalmente em populações mais jovens, que, né, normalmente é um problema maior, né, uma lesão, nesses contextos esportivos, tem a sua importância. Está certo? Espero que tenha gostado, comenta aí, curte aí, e vem comigo e tamo junto. Valeu, um abraço!